Mais uma composta linda, não pega no sucesso, não assim Essa é do Forro do Traça Escuta aí, menino, pode confiar que é sucesso, a bem estourada Ei, para beber Não vai não Não vai porque Ele não vai não Para a farral Não vai não Não vai porque Chega o fim de semana, é doido pra beber Mas a mulher não deixa, então fazendo o que? A galera me chama, eu tô a escutar Galera lá fora a guitarra Pegadou! E bora tomar um Não vai não Opa, lindo, toma um Ele não vai não Hoje a vã, duas e pra cada um, toma um, rapaz Não vai não Se eu sair de casa hoje, vai rolar com força Augusto, bora tomar um Augusto, vamos, vamos Não vai não Chama o Padre, chama o Matheus, todo mundo, vamos Ele não vai não E bora tomar um Não vai não E se eu sair de casa hoje, vai rolar confusão E o solinho, incomparável Toca no paredão Agora eu acertei na veia Estulou, estulou Estulou, estulou Ai Vai paredão Ei, bora beber Não vai não Vai porquê, ô Eu não vai não Usando-me agora Bora falar então Vai não Vai porquê, ô Chegou o fim de semana, meu doido tá bebê Ah, é desgraçado Olha que a galera me chama, eu sou a escutar A galera foranita Bora toma um, pegador Vai não E bora tomar uma Ele não vai não E bora tomar uma Vai não E se eu sair de casa hoje, vai rolar confusão E bora tomar uma Não vai não Robinho, bata uma honra Robinho, salvo Eu não vai não Ô Cristiano Estulou, estulou Bora Não vai não Se eu sair de casa hoje, vai rolar confusão Toca no paredão E bota pra arrepender essa porra dessa veia Estulou, estulou Arrocha Sucesso, hein Forra do traço, ainda não pegador De novo onde será pra todo Brasil Esse é o meu repertório O que era do carro e agora é do Brasil Brasil, ziu, ziu Isso aqui é lançamento que vai estourar em todos os paredões do Brasil E a galera vai ouvir agora lançamento em primeira mão Nesse CD que tá pra pouco, meu filho Alô, mesário, aumenta o som A partir de agora o negocinho vai ficar bom A alegria vai começar No som dessa batida que vai te contar já swing Vai lá, bota a mesa na frente Um litro de whisky Faz um bar de de gelo Vai ter surra de swing E quando o pegador Começar a cantar No swing nos pleitos A mulher ela vai virar e balança E balança e mexe o bumbum O tração tá com o swing parado Não ficamos Percursão faz a metralha Fica parado Não dá Até claro, fala mais alto E bota o médio pra furar Balança E balança e mexe o bumbum O tração tá com o swing parado Não fica um Percursão tá com a metralha Fica parado O tração tá com o swing parado Não dá Teclado fala mais alto E bota o médio pra furar Olha o repertório Novo aí Sucesso no pegador Com moção minha Papoca no palio também Pode copiar, menino Alô mesário Alô mesário Aumenta o som A partir de agora O negocinho vai ficar bom Por quê? A alegria Vai começar No som dessa batida Que vai te contagiar E assim Bota a mesa na frente Compre um litro de whisky Traz o balde de gelo Vai ter sua de swing E quando o pegador Começar a cantar No swing dos peitos Eu quero ver você Vamos lançar, senhor E balança E balança E mexe o bumbum O tração tá com o swing parado Não fica um Percursão tá com a metralha Fica parado Não dá Teclado fala mais alto E bota o médio pra furar Balança E balança E mexe o bumbum O tração tá com o swing parado Não fica um Teclado fala mais alto Teclado fala mais alto E bota o médio pra furar Eita Paredão corbão Paredão estourado Paredão atrevida Danilo do Paredão Santana do Cariri Arrocha Paredão Redação divina Paredão pro azul Tu, tu, tu Esse é o lançamento É o sucesso Cicinho Só refrão Só refrão Vai, vai galera Aprendeu E balança E balança E mexe o bumbum O tração tá com o swing parado Não fica um Percursão tá com a metralha Fica parado Não dá Teclado fala mais alto E bota o médio pra furar Balança E balança E mexe o bumbum O tração tá com o swing parado Não fica um Percursão tá com a metralha Fica parado Não dá Teclado fala mais alto E bota o médio pra furar Feliz Nato Igor Salles Gostei Fábio Garçones Estourou, estourou Matheus Salles de Brasil Santo Salles Desain Gote Amorim O do Neozinho tem que respeitar Daniel Power Fit Estourou Ivandro Guglão Brando e Garçones Papi Ei Maldinha vem pra minha mesa Cali do meu lado Chegou fim de semana Todo mundo enganado E aí o bicho pega o desmantelho É sem tamanho Diferente não, bicho Eu sou estranho Agora pare de atrevido No parceiro Matheusinho É que pia lente Para, então, por que Vamos no parceiro Vitor Papo, caí Chegou fim de semana Hoje já é sexta-feira Tá tudo preparado Eu vou cair na bagaceira Meu celular, coco A galera tá me ligando E a sua base é segura Sou eu quem tô pagando Vem que para, novinha Já nem estou preparada O que elas querem mesmo Vem cá, entregaria Vem que para, novinha Já nem estou preparada O que elas querem mesmo É ficar entregar Vem que para, novinha Vem pra minha mesa Corre do meu lado Chegou fim de semana Todo mundo em real E aí o bicho pega o desmantelho É sem tamanho Diferente não, bicho Eu sou estranho Vem que para minha mesa Corre do meu lado Chegou fim de semana Todo mundo em real E aí o bicho pega o desmantelho É sem tamanho Diferente não, bicho Eu sou estranho Para o redão Pokémon Para o estourador Estou Vem que para o efeito José do Norte Eita Agora chegou fim de semana Tudo já é sexta-feira Tudo preparado Vai cair na bagaceira Meu celular tocou A galera tá me ligando Abastece o copo Sou eu quem tô pagando Olha, vem que para a novinha Já estou preparado Porque elas querem Me vou lá ficar embriagado Vem que para a novinha Já estou preparado O que elas querem mesmo É ficar entre as Vem que para minha mesa Corre do meu lado Chegou fim de semana Todo mundo em real E aí o bicho pega o desmantelho É sem tamanho Diferente não, bicho Eu sou estranho E na minha mesa Corre do meu lado Chegou fim de semana Todo mundo em real E aí o bicho pega o desmantelho É sem tamanho Diferente não, bicho Eu sou estranho Para o corpo O parceiro Roberto Sampaio O parceiro Fábio Góes Camargo Roséias Esco Já vamos Gózinho Pancadão Melzinho Paredão No Mug Para o deixarado Camargo Santos É vindo Paredão JN Pancadão É o seguinte Quem tem um conhecido corno Aponta pra ele E fala mais ou menos assim Ele descobriu e quer beber pra esquecer Um aves corno Corno até morrer Ele descobriu e quer beber pra esquecer Um aves corno Corno até morrer Ele descobriu e quer beber pra esquecer Um aves corno Corno até morrer Ele descobriu e quer beber pra esquecer Ele descobriu e quer beber pra esquecer Um aves corno Corno até morrer E aí O swing chegou papai O clima tá bom pra tomar cachaça e acasalar O swing chegou a um aves corno Corno até morrer O swing chegou a um aves corno Corno até morrer Corno até morrer Corno até morrer Olha a qualidade do meu pai E do meu filho Corno até morrer Corno até morrer E aí Os meus amigos Corno até morrer 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 Corno até morrer, eu disse, ele descobriu que quer beber pra esquecer Um homem escorno, corno até morrer, ele descobriu que quer beber pra esquecer Um homem escorno, corno até morrer, sumir nos temperatos e na terra custa o palhão Fora do traça, do navegador, nova do Ceará, quarta do Brasil Hoje tem farra no escorno Te avisava, e ela tava te traindo E quando descobriu que a casa caiu E viu que seus amigos não tava mentindo E ia pro choro só pra desassar Tava botando outro seu lugar E dentro do cigarro te chamando de atalho O tempo foi passando e o chifre cresceu Ela acordou e não foi, você dormiu Ela ficou com o outro Ele descobriu Beber pra esquecer Um homem escorno, corno até morrer Ele descobriu Eita, suiga Edito, pare, não é do som Olha aqui, ele descobriu Beber pra esquecer Um homem escorno, corno até morrer Ele descobriu que quer beber pra esquecer Um homem escorno, corno até morrer Paredão, ostentação Paredão, ostentação Paredão do paredão Soitão do meu carinho Paredão, espalha do rapinho Boca do paredão Valderi do paredão Jataneira, estourou Papou do meu filho Paredão de Oricuri Paredão do paredão Paredão do paredão Paredão do paredão Aí me acostumei Não quero mais outra coisa Se de bora beber Bora de boa E na sala de aula O porro diz que eu sou turista Um dia eu tô na água Outro dia na bebida E assim Juntos amigos É batatade Tô vivendo na bagaceira Faltando na faculdade desse jeito Eu não vou me formar Mais uma vez troquei o livro Puta que liando E pra juntos amigos É batatade Tô vivendo na bagaceira Faltando na faculdade desse jeito Eu não vou me formar Mais uma vez troquei o livro Puta que liando Olha o sucesso Olha meu parceiro Tchamorim Não te peço contigo Mas vai Swig E aí? Olha a câmera Compa tanto Mas aí tudo mudou Conheci os amigos Da farra me levou E aí me acostumei Não quero mais outra coisa Se de bora beber Bora de boa Na sala de aula O povo diz que eu sou turista Um dia eu tô na aula Outro dia É na bebida E aí? Putos amigos É batatade Tô vivendo na bagaceira Faltando na faculdade desse jeito Eu não vou me formar Mais uma vez troquei o livro Puta que liando E pra juntos amigos É batatade Tô vivendo na bagaceira Faltando na faculdade desse jeito Eu não vou me formar Mais uma vez troquei o livro Puta que liando A rocha Sucesso Cê vê fora do traço A meio do som Danilo do Paredão Santão do Cariri Rocha do Paredão Rentinho do Paredão Olha a história meu filho Meu repertório O parceiro Danielzinho Daniel Peler Pit O parceiro Danielzinho Daniel Peler Pit Aumenta o som do golzinho Já, já, já tu esquece Se ela te deixou Levanta a mão e agradece Bora beber Já, 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 tu esquece Ei, que tá solteiro E não aguento Voltou pros seus parceiros Ei, que tá solteiro Não aguento Não aguento Voltou pros seus parceiros Ei, que tá solteiro Ei, que tá solteiro Ei, que tá solteiro Vamos comemorar A vida de casado Ele não vai me enrolar No coração do amigo Sem ficar bom pro parceiro Não tem nada melhor Que a vida de solteiro Que... Ei, que tá solteiro 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 Não aguento Voltou pros seus parceiros E agradece Para beber Numa quinhada tu esqueça, de enaerte deixou o meu Bora bebê, enaerte deixou o meu Numa quinhada tu esqueça, de enaerte deixou levantar a mão E agradeceu nissa, de enoraerte te vai tomar Um ano te deixou levantar a mão e agradeci Bora bebê, enaerte deixou Sucesso no espectáculo, eu tô aqui no paredão Somos um confinante, o BR Fala, Lulaça, hoje tem várias pessoas do patrigueiro Estourou meu filho, indo solteiro Minha torta é dormida, meu pastor, não sei esse Irá que dá no J.C. Ventos, como é que é assim? É assim, eu digo E tá solteiro E não aguentou, roubei por seus parceiros E tá solteiro Não aguentou mais uma vez esse refrão pra estourar no paredão Se ela te deixa, levanta a mão e agradece Porra, Lulaça, hoje tem várias pessoas que não esquecem Se você levanta a mão e agradece Porra, Lulaça, hoje tem várias pessoas que não esquecem Se você levanta a mão e agradece Porra, Lulaça, hoje tem várias pessoas que não esquecem Porra, Lulaça, hoje tem várias pessoas que não esquecem E porra, Lulaça, hoje tem várias pessoas que não esquecem Estourou, papai Parceiro Franco Garçóis, Dani Rouga, Wilson Parceiro Javão, inclusive Pancadão, Maiozinho Paredão do Lago Paredão estourado, Camargo Santos Pedrinho Paredão, Danilo Paredão Cabeça do Paredão gostou Se a moda agora é vaquejada Se a moda agora é vaquejada, vou mais tentar meu raqueiro Paredão no cordão Paredão estourado, escuta minha voz aí Ó no lado, pega do meu filho Sou empresário e vaqueiro, tenho cavalo e carrão Escritório na minha fazenda, eu amo gado e ribão Raqueiro e pesado, raquejado é meu esquema Fazenda cheia de gado e dinheiro, não é problema Tô raqueiro no Paredão Amigo só no Paredão Ó pra parede, tudo estourado Pro Corpão, papou o filho E é meu raqueiro O meu carrão é rebaixado, o meu cavalo é referência Tá da roupa, pô no chão, vem sair numa potência Gado sobrado, as tuves que portado de forma Cava, bode moral e gata sobrado na cama Sou empresário e vaqueiro, tenho cavalo e carrão Escritório na minha fazenda, eu amo gado e ribão Sou raqueiro e pesado, raquejado é meu esquema Gado sobrado, não passe dinheiro, não é problema Sou raqueiro e pesado, cavalo e carrão Na minha fazenda, eu amo gado e ribão Sou raqueiro e pesado, raquejado é meu esquema Fazenda cheia de gado e dinheiro, não é problema Ah, 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 ah O raqueiro Dali do paredão, santa do cariri Leandro, quando sonhos, ele saldo Eduardo, equipe alto giro, estourou, pai O meu carrão é rebaixado, meu cavalo é referência Tá da roupa, pô no chão, vem sair numa potência Gado sobrado no pasto, um uísque portado de fama Cavalo, pão de moral e gata sobrado na cama É desse jeito que eu gosto Eu digo assim, vem Sou empresário e vaqueiro, tenho cavalo e carrão Na minha fazenda, eu amo gado e ribão Sou raqueiro e pesado, raquejado é meu esquema Fazenda cheia de gado e dinheiro Eu sou empresário e vaqueiro Ei, 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 ei Cardo tem esquema Fazenda cheia de gado e dinheiro, não é problema Eita, raqueiro e rebão Meu parceiro Soni Paredão no gupo, pão é o fino do paredão Com o cabeça do paredão Aqui do paredão Olha a pegada do raqueiro O nome da música, esse tema não tem sentimento, rapá Te mandei bom dia, sei entender, eu te amo Eu não ia ir pra nada e você fazer danos Mal entrou na minha lista dos contatos favoritos Você aí sonhando com a lista do quadrinhos Não é que eu te peguei de nada, mas lá te levei com chapa Que a gente tem alguma coisa Com você só quero dividir a cama e não guardar roupa E se enganou quando achou que o amor perdeu seu tempo Esquema não tem sentimento, e não tem sentimento Eu não compro a namoro, só pegava de momento Esquema não tem sentimento E se enganou quando achou que o amor perdeu seu tempo Esquema não tem sentimento, esquema não tem sentimento Eu não compro a namoro, só pegava de momento Esquema não tem sentimento, esquema não tem sentimento Nossa senhora do reino, pintou o padre do Pokémon Barreta e atrevida, bateu o Zé Lidinho Chorada e vanda e ruga Eu vim fazer bom dia, sei entender, eu te amo Eu não ia ir pra nada e você fazer danos Mal entrou na minha lista dos contatos favoritos E você aí sonhando com a lista dos padrinhos Não deve que eu te peguei de nada, barra, me neguei de chá E a gente tem alguma coisa Você só quer ouvir vida e a cama E não guarda a roupa E se enganou quando achou que o amor perdeu seu tempo Esquema não tem sentimento, e não tem sentimento Eu não compro a namoro, só pegava de momento Esquema não tem sentimento, e não tem sentimento Você enganou quando achou que o amor perdeu seu tempo Esquema não tem sentimento, e não tem sentimento Eu não compro a namoro, só pegava de momento Esquema não tem sentimento Vão direita parceiro Danielzinho Suíço romântico Eita! Seu meu fórum traço é repertório E não manda o celular pra todo o Brasil 993-22-63-31 É o telefone sucesso Chegou na balada, toda comportada Tando para dançar, ela que fica sentada Depois daquele fora, entrei em desespero Aí chegou o garçom e me deu o amor Chegou na balada, toda comportada Tando para dançar, ela que fica sentada Depois daquele fora, batei em desespero Aí chegou o garçom e me deu o conselho Amigo, mete uísque nela que ela desce E mete, mete, mete uísque nela que ela desce Depois de uma dose, a santa e a pirigete Na balada, toda comportada Tando para dançar, ela que fica sentada Depois daquele fora, entrei em desespero Aí veio o garçom e me deu o conselho Chegou na balada, toda comportada Tando para dançar, ela que fica sentada Tando para dançar, ela que fica sentada Depois daquele fora, entrei em desespero Aí chegou o garçom e me deu o conselho Amigo, mete uísque nela que ela desce Mete, mete uísque nela que ela desce Mexe, bate uísque nela que ela desce Mexe, caixa a santa e a pirigete Depois de uma dose, a santa e a pirigete Mete, mete uísque nela que ela desce Eu tenho uma esquina naquela mesa de seu neto Eu tenho uma esquina naquela desce Eu vou te me piocar, só tinha perigo Swing e repertório O Márcio Zagosto já tão pensou Estourou o pai do chum, Márcio não trabalhou Dança a brinda do trigo Olha o sucesso das vaquejadas no Brasil Sucesso do Túlio Milano, Estourou o pai Corro do traço, eu não acho pegador Sucesso do meu carinho, empatou o Brasil, é assim Me conheci na vaquejada e agora que me mudava Vá, vá, vá passear Dizendo se eu não mudar, se eu voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tá solteiro Mas a minha mulher começou a confusão Dizendo pra eu mudar a vida de abadação Mas como eu vou deixar minha maior pação? Traga a vida de gato, só porque é mulherão Reclama do meu carro, reclama do meu jibão Reclama da caixão, sair também do meu carro Dizendo pra eu mudar minha vida todo dia E eu nem me preocupo com essa agoninha Corro boi, meu, eu tô mungando mesmo Virado no meio da farra, vivendo no desmanteiro Corro boi, meu, eu tô mungando mesmo E virado no meio da farra, vivendo no desmanteiro Me conheci na vaquejada e agora que me mudava Vai, 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 vai passear Vai lá do seu nome, tá sem eu voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Conheci na vaquejada e eu sumi e vai Eu disse, vai, vai, vai passear Vai lá do seu nome, tá sem eu voltar Eu disse, tá sem jeito, tô solteiro Essa toca no paredão Do clube Corpã, estourou Alô meu vaqueiro Raveli, alô Reina Mariano Minha toma de Jucois, Jucais e Guatu, tu, 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 tu Estourou, para a Jucais Olha aqui a minha mulher começou a confusão Dizendo pra eu deixar a vida de abatação Mas como eu vou deixar minha maior paixão Largar a vida de gado só porque é mulherão Reclama do meu cavalo, reclama do meu gibão Reclama da minha cela e família E todo dia, e eu nem me preocupo Com essa agonia, eu corro boi mesmo Eu tomo cana mesmo E virado no meio da farra, bebido no desmanteio Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo Com a cara do sonho, avança pai No desmanteio, tava queijada e agora vai me Vai, vai, vai passear Dizendo, seu namoro, tá sem eu voltar Pra ser solteiro, tá sem jeito Tô solteiro, conheci o na vaquejada e agora quer me mudar Vai, vai, vai passear Pagando, seu namoro, tá sem eu voltar Pra ser solteiro, tá sem jeito Tô solteiro, do milionário Papo Pagando, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, é fã do sal Gabi, as divulgações, Leilando Produções W.E. Produções Água Pé Quarins Liris Naldo É que a mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa Eu tô solteiro na bagaceira A mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa Eu tô acima Olha o melhor repertório aí Já são ligações e carmelópolis Balurei, tem a bebida Paredão estourado Lindo do paredão Danilo do paredão Ai, e aí Olha quando eu era casado E era um desespero Os amigos na farra E eu, um prisioneiro Cansado dessa vida Briguei com uma mulher Ela me mandou embora Fui beber no cabaré Agora é só farra Não tem mais desespero Vida de casal é boa Só pede pra de solteiro E aí, e aí Fiquei com uma mulher Que a cachaça não me deixa Eu tô solteiro na bagaceira Tem a mulher, mas a cachaça não me deixa Ei, tô suíço Vai É que a mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa Eu tô solteiro na bagaceira A mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa Olha que eu tô solteiro Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Corrola pra ser um pegador Minha toma de riacho grande Prechinho Arrabe me protegi Olha quando eu era casado E era um desespero Meus amigos na farra E eu, um prisioneiro Cansado dessa vida Briguei com uma mulher Ela me mandou embora Fui beber no cabaré Agora é só alegria Só farra Não tem mais rispeiro Vida de casado é boa Só pai de pai de solteiro E aí? A mãe do solteiro A mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa Mas o que? Balança os peitos Balança os peitos E a mulher do burro Eu tô solteiro na bagaceira A mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa Eu tô solteiro na bagaceira A mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa Eu tô solteiro na bagaceira Aí o raparigueiro vai dar repete Vai dar repete nessa música, menino Olha o refrão estourando aí O refrão O refrão que vai estourar No seu paredão Hoje tem par de vingar só isso Tamo junto, chá, esse é desse Paredão estourado Estoura, estourão Valderino, paredão Alô, meu parceiro em Gonçalves Sintes Pega, não tem sítio, meu Eita, é repertório, é bom É repertório Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago, mas no seu fim sei Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Amigas embaladas, tudo isso deixei E pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo E aí? Sim, é amor Eu não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Eu não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, minha irmã Vou te beijar Fazendo amor E sim, se tudo vai durar Eu não sei Eita, porrazão Alô, meu parceiro, cheio de educação Estamos juntos Parceiro, boca de merda Tipo o oceano, estourando Por toda a minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje eu te encontrei Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo O rende que te trouxe Eu ainda não sei Morava no Seu Espanha Mas um dia sonhei Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Sim, é amor Eu não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Eu não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, minha irmã Vou te beijar Fazendo amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Oh, forrazão Meu parceiro Bruninho e a Valdeira Tamo junto Já vamo de golzinho pra cadão E Gonçalo e Cinez Meu parceiro Neado Azado Meu parceiro Juscelã Galera de Jatai, Goiás Minha Toma de Goiás Ouvindo o pegador Porque é o melhor repertório Olha o que é forró do braço Estourando Eu deixo você entrar A casa é toda sua Só de imaginar Eu te olhando toda nua É assim na máscara que eu posso vir Na minha vida eu quero te amar Deixar mais um milhão Minha Ouvindo o pegador É assim A sua boca é doce O seu cabelo preto Desse ano e roxo Sua pele macia Menina, quem diria Que você toda orgulhosa Pra mim não me dava bola Mas me procurou agora Bateu na minha porta Tem sabor de morango A sua boca é doce Seu cabelo preto Desse ano e roxo Sua pele macia Menina, quem diria Que você toda orgulhosa Pra mim não me dava bola Mas me procurou agora Bateu na minha porta E aí Eu deixo você entrar A casa é toda sua Só de imaginar Eu te olhando toda nua Tem a cena mais linda Que eu posso ver na minha vida Eu quero te amar E chama de melhor menina Eu deixo você entrar A casa é toda sua Só de imaginar A sua pele toda nua Tem a cena mais linda Que eu posso ver na minha vida Eu quero te amar E chama de melhor menina Entre que a casa é sua Opa, chão Que aqui tem sentimento, rapaz Passar do lado É aqui pra tu giro Daniel Peitosa Entretenimentos Joyce Indicações De São Paulo Tem sabor de morango A sua boca é doce O seu cabelo Dezizando o rosto Sua pele macia Menina, quem diria Que você toda orgulhosa Pra mim não me dava bola Mas me procurou agora Bateu na minha porta Tem sabor de morango A sua boca é doce O seu cabelo Dezizando o rosto Sua pele macia Menina, quem diria Que você toda orgulhosa Só pra mim não me dava bola Mas me procurou agora Bateu na minha porta Eu deixo você entrar A casa é toda sua Só de imaginar Eu te olhando toda lua É a cena mais lua Que eu posso ver na minha vida Eu quero te amar E chama de melhor menina Eu deixo você entrar A casa é toda sua Só de imaginar Eu te olhando toda lua É a cena mais lua Que eu posso ver na minha vida Eu quero te amar E chama de melhor menina Eu te olhando toda lua É a cena mais lua Ô, repertório, velho Henrique Azul, Educações Tamo junto, Henrique Julio MCD, Zibrejinho Vinte anos, Educações Tava Educações Júl Serrante, ô Grupo Corpão Alô Roberto Sampaio Edu, Raquel, Reina Mariano Demetrio Catou Franto Educações O Wilson do gol cabuloso Javão do golzinho pra cada um Maréu e pára do gregão do bug Paredão estourado Ô, novinha Assim o pai não aguenta Ô, novinha Assim o pai não aguenta Você sobe, você senta Você sobe, você senta Você sobe Senta, 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 senta Cala a paredinha Abrevina Estourou, estourou Mateusinho, papou China Arrocha, meu filho Uma aviação Assim tu tá fazendo Outra mim pra vacância Subindo, descendo Nesse movimento Eu tô me apaixonando Você é rebola, me chama atenção Assim o pai não aguenta Só que eu gosto de Vamo no chão Desce em câmera Ô, novinha Assim eu tô me apaixonando Subindo, descendo Nesse movimento Eu tô me apaixonando Você é rebola, me chama atenção Assim o pai não aguenta Só que eu gosto de Vamo no chão Desce em câmera Você sona e você senta Você sobe, você senta Cê sobe Você senta Cê sobe Senta, novinha Vamo no repertório Vou rolar o tracento na pegada ao vivo Toca no painelão aí Arredondo o estalado Corinha só das que tu tá fazendo Vou tá me provocando, subindo, descendo, assim, não me lembro Eu só observando, se é rebolado, me enxerga atenção Assim o painel mente, saca o gosto, tem boca no chão Camelamento Corinha só das que tu tá fazendo Vou tá me provocando, subindo, descendo, assim, não me lembro Eu tô me apaixonando, se é rebolado, me enxerga atenção E sabe que eu gosto de pôr no chão Oh, novinha, assim o pai não aguenta Oh, novinha, assim o pai E você sobe, cê senta, cê sobe, cê senta, cê senta Cê senta e dá certo e fica, cê senta Oh, novinha, assim o pai não aguenta Oh, novinha, assim o pai não aguenta Você sobe, você senta, você sobe Senta, sobe, senta, senta, senta Cosmos no sol e no paradão Hoje tem fã Do Evo Iufagações Meu parceiro é o Bruno CTS Bruni o CTS, estourou comywada Iovolinda G pergunta, cê desde ebenos, carcaram Meu parceiro é o CTS em santão do meu gariri Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro, até morrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro, até morrer Olha o forrózão aí Forró do traço, pegador Alô, Fernando Salles Ô, design, história de Antonina Ô, Danielzinho, entretenimentos E quando a gente se encontrar E lá na fita eu vou dizer Que valeu te conhecer Mas foi melhor te esquecer Com a dose eu vou tomar E tá com o play, não vou parar Mas se é passado, sai pra lá Que o presente tá melhor Passo de tudo pra esquecer Eu sofri uma vez e nunca mais eu vou sofrer Eu conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro, até morrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro, até morrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, alô, Danielzinho, feitosos, entretenimentos E quando a gente se encontrar E lá na fita eu vou dizer Que valeu te conhecer Melhor te esquecer Olha que a dose eu vou tomar Eu tô com o play, não vou parar Mas se é passado, sai pra lá Que o presente tá melhor Passo de tudo pra esquecer Eu sofri uma vez e nunca mais vou me prender Eu conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro, até morrer Eu conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro, até morrer Alô, meu parceiro, Igor Salles C.T.S. Parceiro, Adolucina, Paredão C.L.S. Loura do Baixo Estourou, Luzé do Mel, Recanto Salitre, Brilho da Ferro, Foda e Manteiro, Lentor, Mulia Iwaba. Eita! Você vai dar repertório, Leris Nato, Edirinho e Divulgações. Estourou, CDs estourados. Que? Gosto das suas mãos atrevidas, nesse olhar mal doce, Salsas provocante, deixa eu copar curto. Você é o do peito que eu gosto de ter, se for pra errar, tem que ser como você quero. Sua cama passageira, a sua temperatura, faz a loucura pro quarto, deixa a razão na rua. Temos uma noite inteira, pra fazer o que quiser. E conte mais uma mentira, que eu sou diferente, que gostar da gente. Eu vou aguentar e relaxar, não precisa estar nem aqui quando eu acordar. E aí? E põe mais uma noite aí na conta da loucura, Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, Perfume misturado, meus olhos passeando no seu corpo todo. E põe mais uma noite aí na conta da loucura, Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, Perfume misturado, meus olhos passeando no seu corpo todo. O coração me precisa saber, e hoje estou com você. O coração me precisa saber, e hoje estou com você. Alô meu parceiro, tá sendo motel, puxou! O parceiro! Me conte mais uma mentira, que eu sou diferente, E que gostar da gente, eu vou aguentar e relaxar. Não precisa estar nem aqui quando eu acordar. E põe mais uma noite aí na conta da loucura, Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, Perfume misturado, meus olhos passeando no seu corpo todo. E põe mais uma noite aí na conta da loucura, Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, Perfume misturado, meus olhos passeando no seu corpo todo. O coração me precisa saber, e hoje estou com você. O coração nem precisa saber, e hoje estou com você. Alô meu parceiro, Daniel Cedês, alô Henrique Gravações, Correio do Grave, estourou Henrique Gravações, toca! Eita fossa! Alô Rasga Lucena, Rasga Lucena, A roda FM, essa rádio, Rádio Vale do Muripi, Santana, meu cariri, Alô Antunes, Jucais!